Eu quero esse forró Eu sou para a natura Tenho jogo de cintura Tenho muita animação Meu saboneiro faz o seu coloreado Meu sabubeiro toca o seu refinicado E eu dançando agarradinho no forró Suando do gogó a mão cotó E eu dançando agarradinho no forró Suando do gogó a mão cotó Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Meu forró tem metal Metaleiro, forrozeiro, partideiro Meu forró tem metal A lei, forrozeiro, partideiro Alô, jacto do pandeiro Ô, grande serra pelada Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Esse menino mete o dedo nesse fóli Esse forró tamore Eu quero empolgação Pra dançar forró Eu sou paradadura Tenho jogo de cintura Tenho muita animação Pra dançar forró Eu sou paradadura Tenho jogo de cintura Tenho muita animação Meu sanfoneiro faz o chão Coloreado Meu sabonbeiro toca o chão Refinicado E eu dançando agarradinho no forró Suando tudo copo O moco ator E eu dançando agarradinho no forró Suando tudo copo O moco ator Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Meu forró tem medalheiro Porrozeiro, partideiro Meu forró tem medalheiro Porrozeiro, partideiro Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse porro pegando fogo Eu quero tacar fogo no forró E o bicho pega no pé Eu quero tacar fogo no forró Eu quero esse porro pegando fogo Eu quero tacar fogo no forró